Olá, gostaria de compartilhar mais um do Artura A, muito bom, do Rav Edith Ebeni, que fala no Beita Knesset, na Senegoda, que é o Benchabat. Ele falou algumas semanas atrás, quando a gente acabou o Sefer Bamidbar, jornada do povo no deserto, foi na última paraxá, ele fala sobre ele, as 42 paradas do povo de Israel, pelo deserto, por onde eles andaram, caminharam, está escrito em um dos versículos, um dos psuquim, ele, a Masod, depois de ser os caminhos, os lugares e os caminhos, e no outro versículo está escrito ao contrário, esses são os caminhos e o lugar que eles estavam indo. A princípio, o que importa onde as pessoas pararam? É que nem se você vai fazer uma viagem, se você vai para, por exemplo, que vai viajar para Nova York, para Tóquio, não importa para onde você vai, ele vem para Israel, obviamente, você vai fazer uma escala, o que importa onde você parou ou o objetivo final? O que importa é onde você vai chegar, você quer saber onde você vai chegar. A escala é só um meio termo de como chegar no meu objetivo, certo? E a Torá vem aqui enfatizar que não é por aí as coisas. E também é uma curiosidade, as 42 paradas não foram 40 anos divididos por 42, uma coisa linear. Tinha lugares que eles ficaram mais tempo, tinha lugares que eles ficaram menos tempo. Imagina, tinha lugares que eles chegavam de noite, a nuvem que guiava o povo, a nuvem da glória que levava o povo pelo deserto, às vezes parava e quando parava, o povo parava. Imagina, tirar todas as malas do carro, tatatá, e quando a nuvem começava a se mover, o povo tinha que enfocar para tudo, tatatá, e seguir viagem. Às vezes eram meses, chegamos a ser anos, e algumas num dia seguinte já tinham que seguir a viagem. E uma das perguntas diz o nosso grande sábio que foi embora há pouco do mundo, dois anos atrás, ele falou, será que os lugares já tinham um nome por onde eles passaram, ou depois que passaram, eles, o lugar do, o nome do local foi nomeado. Ele fala que não tinha nome, foi dado o, não, tinha os nomes e isso é o que trazia maúto, significado por onde eles passaram. Por exemplo, Mará, eles estavam, a tradução do hebraico Mará Margos, tiveram discussões, cada um dos locais teve alguma peculiaridade, alguma coisa que aconteceu. E a gente tem que entender, disse o Rabiru, que isso é um paralelo para a nossa vida. Porque todo mundo na sua vida passa por Tarranot, por estações. Todo mundo passa pelas 42 estações ao longo da sua vida. Sejam elas quais for, no seu âmbito pessoal. E a gente também não é dividido, linear, as coisas, os desafios que você tem no lugar, os desafios que você tem no outro, as situações que você se encontra em cada um dele. E a gente vai se desenvolver. Ele falou que cada lugar vai trazer um desafio que traz uma mensagem para a pessoa. Ela pode tirar o melhor disso, extrair o bom do que está acontecendo ou não. Por exemplo, a gente está vivendo um momento histórico. Quem pensou que depois da Segunda Guerra, a civilização tão evoluída, ia continuar? Através de guerras, a Rússia, a Ucrânia, a China querendo invadir Taiwan, ditaduras na Venezuela, por aí vai. O Irã querendo atacar Israel, com todos os seus aliados terroristas. A gente está prestes a uma eclosão, espero que não, mas na Terceira Guerra Mundial, para acontecer um momento histórico. Então a gente tem que aprender o que dá para tirar de tudo isso. Se fortalecer na nossa imuná, na nossa fé. Se fortalecer no cumprimento de estudar Torá, cumprir as mitos votos. Fazer o que a gente tem que fazer. Um exemplo que ele deu, que todo mundo tem suas 42 tachanotas e situações, é que a Gematria, o valor numérico de 42, é Membeit. As letras Membeit. Mem 40, Beit 2. Tem os 42 quando a pessoa nasce. Tem o Brit Milá, tem o Membeit, que é a circuncisão do menino. Depois, com 13 anos, tem o Bar Mitzvah, tem o Membeit também, que é quando ele tem os 13 anos, a maioridade espiritual. Quando ele casa, ele mequimbait, ele constrói uma casa. Por aí vai, depois, até o final da sua vida, dos 120 anos, é Bar Menar, Deus me livre. Então, o Membeit acompanha a vida de todo mundo. E a gente sabe que a gente veio ao mundo sem ser perguntado, Balcor Ha Batalolam. Por uma força maior, você veio ao mundo. Então, já que você veio, você tem que entender que as coisas acontecem dependendo de como você consegue extrair o melhor de cada situação. Então, Bezrat Hashem, que a gente possa ter formar a sabedoria, saber que a gente vai passando de Tachaná em Tachaná, de estação em estação, de acordo com o que a gente vai aprendendo, e isso vai lidando para os caminhos onde a gente vai ter que passar. E a gente tem a sabedoria, e emuná fé, Shabbat Shalom, e até a próxima.